Com vocês, Celeste Maria. Oi gente, boa gente amiga. Como é bom nós nos encontrarmos para estar tendo esse papo gostoso e fazendo o que vocês mandaram. A pauta, vocês dito, e a nossa produção corre atrás. É claro e evidente que nós vamos fazer sempre o gosto de vocês. Obrigado, obrigado de coração. É o carinho que eu tenho recebido. Os telefoninhos, os e-mails, as pessoas falando do programa. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz com todos vocês. Amores do meu Brasil. Obrigada mesmo. Bem, vocês pediram que eu trouxesse uma jornalista para nós conversarmos. E eu fui buscar uma jornalista de uma personalidade ímpar, uma mulher assim maravilhosa, sabe, é truque e veio, essa é a grande verdade. A sua coluna, é uma coluna de uma credibilidade a toda a prova. E a Cristina Gremel, da Gazeta do Povo de Curitiba. Oh, minha gente de Curitiba, maravilhosa, um beijo. Vai estar aqui. O jornal da Gazeta do Povo também é um jornal maravilhoso, verdadeiro, um jornal que se propõe realmente a dar a notícia. se propõe a levar a informação correta para vocês. E a nossa Cristina, já viu, né, ela realmente, o Brasil inteiro bate palma para essa mulher. E ela vem falar com a gente sobre a pedofilia, junto com o assédio sexual nessa pandemia. Como é que está? Porque encobrem muita coisa, né? A Débora Consilos, também é uma mulher maravilhosa, é uma coach assim, é maravilhosa, é só o que eu posso dizer. Ela vai falar sobre a inteligência emocional agora na pandemia. Por que eu estou falando tudo isso e trazendo da pandemia? Porque nós temos que acabar com esse negócio de estar todo mundo com medo da pandemia. Gente, não é isso tudo que estão dizendo aí. Eu sei que vão cair de pau em mim, mas a minha opinião, a minha opinião, porque eu primeiro vou escutar, eu vou ver as coisas para poder falar. Claro que nós temos que continuar usando a nossa máscara, lavando sempre as mãos, passando sempre álcool, quando não vamos estar em aglomeração de jeito nenhum, nem ir para a aglomeração, nem trazer a aglomeração para dentro de casa. Nós temos que ter esses cuidados, mas nós temos que trabalhar. Então, nós temos que ir à luta. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que ir à luta. Eu tenho que dar uma satisfação a vocês. Então, ela vai estar aqui conversando conosco. Coisas boas nesse nosso Brasil. Nós precisamos também trazer as coisas boas que estão acontecendo que eu não sei, eu continuo a dizer, por que que não mostram as coisas boas, as obras, as casas que estão sendo entregues, e outras e outras coisas que o nosso presidente está fazendo e não querem mostrar. Bom, a voz do Irodo Pouco é a voz de Deus. Então, nós estamos juntos e, claro, evidentemente, nós vamos estar aqui mostrando para vocês. Música não pode faltar. Vocês pediram, que querem agora que eu trago bastante música. Bem, eu vou trazer uma orquestra de mulheres para mostrar como é que as mulheres estão aí, tomando o seu lugar numa boa. E quem, claro, comanda é a maestrina ou maestra, como queiram falar, Cátia Preta. Ela é terrível ela está aqui. E vamos falar também de amor, né? Vamos lembrar das músicas gostosas do passado e que dá aquela coisinha boa no nosso coração. Eu vou trazendo para vocês Nelson Gonçalves com Carlos Gardel e aquele menino que foi tão cedo, né? O Vander Lee cantou, compositou com músicas e nem diz e ele vai trazer uma música que, gente, mexe. Isso tudo para você e para a sua família que é o mais importante. um minutinho no saber na sala. o que é o mais importante? Cristina, que felicidade tê-la aqui no nosso programa. Eu adoro receber colegas jornalistas aqui, porque nós entendemos, né? A nossa língua, bom, a nossa língua, que tem outras línguas que falam que desvirtuam todas, mas a nossa é bem e bom. E a Gazeta do Povo aí de Curitiba está de parabéns de ter uma jornalista como é você, com uma coluna maravilhosa. Então eu queria que você me dissesse o seguinte, Cristina, como é que você está vendo o assédio sexual e a pedofilia nessa pandemia? Porque agora tudo é pandemia, então nós temos que falar que agora a gente vê se acaba um pouquinho com isso. Como você está vendo isso, meu amor? Boa noite! Oi, Celeste Maria, é um prazer estar falando com você, participar do seu programa. Agradeço também por abrir espaço para um assunto tão importante. Esse vídeo que você vai exibir agora, ele foi publicado na Gazeta do Povo, que é o jornal onde eu trabalho, aqui em Curitiba, e também nas redes sociais da Gazeta do Povo e é um alerta que foi trazido pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, sobre o aumento no número de casos de assédio sexual virtual de adolescentes durante a pandemia. Eles estão todos conectados e os bandidos estão mais ativos do que nunca, estão assediando também crianças. Então, eu espero que os seus telespectadores assistam com bastante atenção e passem essa informação adiante para quem tem filho, adolescente ou criança, porque a gente tem que estar sempre muito atento. Obrigada, viu? Um prazer. Um beijo para você e para toda a equipe. Quem tem adolescente em casa sabe o quanto é difícil acompanhar tudo o que eles acessam na internet, ainda mais agora que as aulas são online e os relacionamentos quase todos virtuais. Mas se você tem filhos, netos até, na faixa etária dos 10 até os 15 anos, um pouco menores, inclusive as crianças também, não descuide. Os criminosos interessados no público infanto-juvenil estão ativos, com perfis falsos, disfarçados de meninos ou meninas, se fingindo também ser adolescentes, usando a linguagem que eles usam, jogando os jogos que eles jogam, acessando os mesmos vídeos dos mesmos youtubers, comentando lá e interagindo com outras pessoas que deixam comentários. E assim eles vão ficando conhecidos, vão ganhando confiança, se tornando amigos até conseguirem o que querem. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo e trago esse assunto para cá, porque ele é importante e super atual. Vou dar o exemplo de um crime que aconteceu agora, durante a pandemia. Um pedófilo foi descoberto no interior do Maranhão, depois de fazer dezenas de vítimas, 60 só em Brasília, todos meninos de 11 a 14 anos. Ele conseguiu fotos e vídeos desses meninos sem roupa e mostrando o rosto, e estava chantageando os adolescentes. O negócio é tão absurdo que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, gravou ela própria um vídeo contando alguns detalhes dessa história, para fazer um alerta aos pais sobre o risco que é deixar menores de idade, trancados no quarto, navegando livremente na internet. Acompanhei mais de perto um desses casos que aconteceu aqui em Brasília na última semana. Um homem usava uma rede social para entrar em contato com meninos de 11 e 14 anos de idade. Ele usava um perfil falso, fingindo ser uma menina, uma adolescente da idade dos meninos, e ficava conversando, fingia um namorico, depois ela, a falsa menina, mandava fotos falsas e pedia a foto dos meninos. As conversas iam ficando sérias, aí a falsa menina começava a mandar fotos dela sem roupa, e pedia a foto dos meninos também sem roupas. E eles, é claro, acreditavam e mandavam as fotos sem roupa. A falsa menina pedia, inclusive, para os meninos mostrarem o rosto deles nas fotos sem roupa. De posse das fotos dos meninos sem roupas, mostrando os rostos, o criminoso passava a chantagear, ameaçando expor as imagens e fazendo com que os meninos enviassem mais e mais conteúdos impróprios. E cada vez pedia coisas mais e mais absurdas para estes meninos. Segundo o relato dos policiais e dos delegados que investigaram o caso, muitos desses garotos entraram em depressão e pensaram até mesmo em suicídio, com medo das consequências do vazamento das imagens. Com muita propriedade, a ministra chama esses criminosos de estupradores digitais. E não dá para amenizar dizendo que estupro só existe com presença física e uso da força. Esses bandidos estão à solta na internet, intimidando crianças e adolescentes depois de terem conquistado a confiança deles. Então é uma violência que começa como manipulação psicológica e depois vira ameaça. Se essas crianças e adolescentes não fizerem o que os bandidos mandam, não se filmarem ou se fotografarem fazendo aquilo e enviarem essas fotos e vídeos, elas estariam correndo risco de ter tudo tornado público. E aí, sob ameaça, elas acabam cedendo. Foi o que disse a ministra Damaris Alves. A polícia também já denunciou várias vezes casos parecidos com esses. E é bom estar atento também que isso acontece, inclusive, com crianças menores. Só que com os menorzinhos a abordagem é ainda mais sutil. Um outro caso que estamos acompanhando é de uma mãe que flagrou uma conversa da filha sendo assediada no chat de um joguinho de celular. Isso mesmo. Até em joguinhos de celular e computador, esses criminosos entram para seduzir nossas crianças. Vejam bem este joguinho aqui. É um joguinho simples que as crianças gostam muito. Mas ao lado tem um chat, onde se pode bater papo. Neste aqui, vejam que uma criança estava jogando e alguém entrou pedindo ela em namoro e pedindo o número de telefone dela. Quem garante que era uma criança da mesma idade? É difícil para quem está na condição de mãe ou pai levar esse alerta para os filhos, ainda mais para os adolescentes, porque eles acham que sabem tudo, se sentem seguros, dizem que só conversam com quem eles conhecem, mas é porque a internet vai criando aquela sensação de intimidade, de amizade com pessoas que às vezes a gente não conhece. E eles estão nesses jogos online, nessas áreas de bate-papo, nos chats dos vídeos que eles assistem. Então, é a nossa função, é importante a gente conversar com eles, saber quem são os youtubers que eles seguem, dar uma olhada nos vídeos desse canal, mesmo que longe deles, para ter uma ideia do que é o conteúdo, conversar muito com as crianças, com os adolescentes sobre os perigos da internet, deixar um canal aberto para que se eles acharem que uma mensagem é suspeita ou que alguém fez um pedido para envio de algum arquivo que eles têm medo de enviar, que eles nos consultem, que eles tragam essa dúvida para nós, que eles tenham essa segurança de que podem falar sobre isso, que a gente vai estar ali para atender. Há inúmeros canais de denúncia. Os mais diretos são a polícia, o DISC-100, que é uma central telefônica administrada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o aplicativo desenvolvido a pedido do Ministério, o Direitos Humanos Brasil. E eu trago ainda mais um alerta. Se você, como muitos pais, permitiu que um filho menor de 18 anos criasse um perfil nas redes sociais, redobre a atenção, porque é uma nova porta de entrada, mais um canal aberto para que esses bandidos virtuais encontrem o seu filho. Inclusive, a polícia desaconselha isso e as próprias redes sociais, em tese, não autorizam que menores de 18 anos criem perfis. Mas a gente sabe que basta informar uma data de nascimento errada para conseguir criar uma conta no YouTube, por exemplo. Inclusive, há YouTubers, aquele famoso é um deles, ensinando crianças a mentir a idade na hora de criar a conta no YouTube. E nessa plataforma, como em outras também, há incontáveis vídeos impróprios para menores de idade, sem nenhuma restrição de faixa etária, sem nenhum filtro. Vocês que deixam seus filhos, netos, sobrinhos, horas e horas brincando na internet ou no celular. É hora de agir, antes que seja tarde. Especialmente agora, em período de quarentena, em que nossos meninos e meninas ficam quase que o dia inteiro na internet. Converse com as crianças, conversem com os adolescentes, acompanhem o tempo todo o que andam fazendo e com quem estão conversando. Conheçam as ferramentas de controle que as redes sociais já oferecem aos pais e como acionar os filtros de proteção. Expliquem para as crianças, para os adolescentes, sobre os riscos e alertem para nunca conversarem com estranhos, mesmo que pareçam ser gente da mesma idade. Eles devem ser orientados a sempre falarem com os pais, com os adultos, com os responsáveis, quando qualquer conversa estranha acontecer neste ambiente virtual. Deixem sempre uma porta aberta para o diálogo, pois muitos terão vergonha de falar que foram vítimas. Se é ruim para um adulto, imagine para uma criança ou adolescente que acha que entende tudo de internet. É possível que alguns de vocês ouçam relatos de situações em que seus filhos foram expostos. E aí, vem um outro pedido. Por favor, quando o seu filho contar algo assim, não agrida, não humilhe, não faça cobranças excessivas, não puna. Ao invés disso, acolha, abrace, seja atencioso. Lembre-se que até adultos caem fraudes na internet. A ministra pediu para compartilhar esse alerta, eu compartilhei e agora peço que você faça o mesmo com o meu vídeo. Vamos fazer essa informação circular. Se gostou, curta, deixe também seu comentário dizendo como você age na sua casa, quem sabe não ajuda também outros pais. E se quiser ser nosso assinante e ter acesso a conteúdos exclusivos, clique no código que aparece aí na tela. Tem uma promoção feita sob medida só para quem me acompanha nas redes sociais. Te espero lá na Gazeta. Cristina querida, muito obrigada, um beijo no seu coração. Quero te ver mais vezes aqui no nosso programa. Celeste Maria, recebe o Brasil inteiro. Um abraço carinhoso aí para a Gazeta do Povo. Esse povo de Curitiba maravilhoso. Um beijo, amo vocês. Eu sei que a nossa audiência é muito boa. Muito obrigada mesmo, meu amor. Um beijo no teu coração. Agora, um minutinho, só o meu filho. Um beijo no teu coração. A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco modal. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. A CIDADE NO BRASIL